O Botagos, que é uma entidade dedicada à investigação em arroz. E tem vários sócios e são todos ligados à fileira, abranjo a fileira toda, desde a produção à indústria, estão indústrias, está a associação dos industriais, estão associações de regantes, estão diversas, Ministérios da Agricultura enquanto sócio maioritário, são vários, abranjo toda a fileira, que é muito importante e foi o primeiro local onde a fileira se concentrou e arranjou um sítio para discutir os assuntos relacionados com a fileira. Nasceu mais tarde a Casa do Arroz e o Cota Arroz é precisamente o parceiro estratégico da Casa do Arroz para a investigação. É ali que se faz toda a investigação relacionada com a cultura. Nomeadamente o Programa de Melhoramento de Arroz, que já tivemos a oportunidade de ouvir falar hoje, que é um programa que se destina à procura de variedades portuguesas de arroz, perfeitamente adaptadas aos nossos sólidos e ao nosso clima. É um programa que é liderado na parte científica pelos investigadores da INIAV e o Cota Arroz. O Cota Arroz compete-lhe a operacionalização das tarefas do programa. Ouvir as opiniões de todos e o objetivo de todos. O que é que cada um pretende? Em relação ao agricultor, o que é que lhe dá mais jeito na planta que depois vai ter no seu campo? É uma planta baixa que depois não vai acamar no final da campanha e evitar perdas de produção? São plantas mais resistentes a doenças e que simultaneamente produzam aquele grão carolino que pretendemos que o consumidor português também volte a aprender a consumir. Como vê, tudo para o mesmo objetivo, quer a indústria, quer os agricultores. O agricultor também gosta mais de fazer o arroz carolino porque produz mais do que o arroz agulha. Se produz mais, vai dar mais rendimento. Portanto, a importância de estarem todos juntos é mesmo essa. É o mesmo, trabalhar tudo para o mesmo objetivo. Legenda Adriana Zanotto